O mágico exibe uma linda bola de aço, que parece ter vida em suas mãos. Ao cobri-la com um lenço, a bola magicamente, começa a flutuar. Na dança sutil de um lenço de seda, uma bola desliza com destreza, como uma bailarina. Uma brincadeira suave na mágica desse instante. Um espetáculo, onde a leveza se destina. Como uma estrela cadente no céu, ela segue o seu curso no lenço, dançando em carrossel, a elegante esfera. Nesta dança conjunta e sincera, o lenço rege a sua sinfonia e a bola dança em harmonia. Desliza e rola, num compasso suave, e juntos criam um espetáculo, o qual chamamos de magia. Nesta branca emagina, um alemão de magia. Nesta dança e rola, num compasso suave, e juntos criam um espetáculo, o qual chamamos de magia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto